Música Sabia que pode viajar gratuitamente num autocarro que circula a hidrogênio, um combustível que pode ser obtido a partir de resíduos? Venha daí passear connosco até à Quinta do Visão. Música Esta é a M44, uma das linhas mais sustentáveis do concelho, que nos leva ao coração da nossa área protegida. A Quinta do Visão, um espaço com mais de 50 hectares, inserida em pleno parque natural de Sintra Cascais, onde além de um passeio em família, há dezenas de atividades para fazer. A viagem é gratuita para titulares do cartão Viver Cascais. Nem a mobilidade reduzida é desculpa para deixar de fazer este passeio. O autocarro tem rampa para cadeira de rodas e carrinhos de bebê e na Quinta do Visão há veículos especiais e percursos inclusivos para fazer o passeio com toda a segurança. Se quiser trazer a sua bicicleta, o transporte é igualmente gratuito. Quer saber os horários? Dias úteis, sábados, domingos e feriados, com circulações entre as 10 e as 16 e 45, a sair da Estação de Cascais, e entre as 11 e as 17 e 50, a partir da Quinta do Visão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto